Natália Mendonça, eu já sei que você vai fazer esse ano só a casa, já deve ter preparado, dado aquela pesquisadinha, então traz pra gente aí a dica da dona de casa. Ai, Manu, eu já tô com a boca cheia d'água, porque fruta é uma coisa boa demais, principalmente nessa época do ano, que são aquelas frutas que geralmente a gente não vê durante o ano todo, né? O pessoal montou aqui pra gente, ó, uma espécie de monstruário aqui de todas as frutas que a gente tem. Tem maçã, pra quem gosta, maçã verde, pêssego, tem as ameixas, kiwi, melão e, claro, a uva. O pessoal foi providenciar a uva ali, estão abrindo ali, João, bem ali na frente, ó. O pessoal tá abrindo a uva ali pra colocar aqui pra gente, olha como tão bonitas aquelas lá. Pode trazer, pode dar água na boca, o pessoal que tá em casa, viu? Porque é bom demais uma uva nessa época do ano. Eu tô aqui com o Josué da Ceasa. Josué, como é que tá o preço das frutas nessa época do ano? A gente sabe que a procura é muito grande, né? O pessoal quer montar ali uma entrada pra quem vai cear em casa com frutas, até pra consumir mesmo, né? Já traz essa sensação de Natal, consumir uva, pêssego, enfim. Como é que tá essa questão dos preços aqui na Ceasa? Bom dia. Olha, por incrível que pareça, os preços, comparado ao ano passado, estão melhores do que do ano passado. Opa! Apesar da inflação, apesar do dólar alto, né? Mas o que nós registramos aí é que os preços este ano estão mais baratos, tem uma oferta bastante expressiva, não vai faltar produto. E é isso aí, a notícia não poderia ser melhor, né? Que preços bons, acessíveis, fresquinhos, recém-chegados da zona de produção. E aí, a Ceasa aí tá preparada pra atender toda a demanda, tanto do segmento varejista quanto do consumidor. O consumidor também não tem restrição nenhuma para que ele adente aqui na Ceasa e venha adquirir o seu produto. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque geralmente na Ceasa o que a gente vê é o dono do comércio, é o dono do supermercado, mas hoje mesmo eu vi pequenos consumidores mesmo aqui, né? Sim, tanto é que nesse período o fluxo de pessoas aí ultrapassa a faixa de 20 mil pessoas circulando aqui diariamente. Tá realmente cheio e a tendência até o dia 25 agora é estar mais cheio ainda, né? Então, para o consumidor, está aberto aí para que ele venha e consuma sem nenhuma restrição, venha adquirir o seu produto para montar a sua cesta. O Josué falou aqui bem por cima dos preços que estão compensando, que estão preços bons. Eu vou conversar com o Vander, ele trabalha aqui neste lugar que vende frutas e outros produtos. Ô Vander, vamos dar uma dica pro pessoal de casa aí, porque geralmente o pessoal compra o quê? A ameixa e uva são os mais vendidos. Qual é a média de preço? A média de preço hoje que a gente vendemos, que estão aqui no Ceasa, está saindo em torno de pesca, em torno de R$ 3,50 até em torno de R$ 6,00 o quilo. O quê? O pesca? Aí depende do tamanho, da qualidade, da variedade. E a ameixa? A ameixa também está mais ou menos comparada a esse preço, poucas diferenças de preço, está bom o preço esse ano. E a uva que ela pode às vezes estar estável, não sei, de dois dias para frente, isso pode mudar alguma coisa. Tem que aproveitar agora, hoje uma caixinha de uva sai por quanto? A uva também não pode guardar muito, senão ela não aguenta. A caixa de uva hoje? Hoje em torno de R$ 35,00, uma uva média boa e uma boa, 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 em torno de R$ 60,00, R$ 65,00. Uma boa, 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 como ele diz, Manu, geralmente é um pouquinho mais cara mesmo. Ela também dá mais peso, né? Dá mais peso, é mais peso. É melhor, a qualidade é bem melhor. Mas dá para fazer a ceia com aquela de R$ 30,00, R$ 35,00? Dá, dá. Tranquilo, tranquilo, viu, Manu? Olha essa ameixa aqui que bonitona, vermelhinha, os pêssegos também, olha o tamanzão desse aqui. E ali na mesa, aqui é assim mesmo, a gente vai mostrando tudo. Mostra o tamanho dessa daqui da mesa, deixa eu mostrar aqui. Olha o tamanho dessa aqui, hein? Olha! Essa aqui já dá para a ceia, dá para a ceia de Natal essa aqui, hein, Manu? Você gosta, não gosta? Aliás, fica com o telefone na mão, dando um tempinho aqui, eu vou ver se você consegue trazer umas frutinhas para mim, te faço piques, viu? Maravilha, eu gosto da menorzinha. A Natália sabe que ontem ela me viu comer no café da manhã ameixa. Agora, você sabe o que eu achei muito caro esse ano? É uma fruta um pouco mais cara, mas esse ano eu achei mais cara a cereja. Você achou aí? Aqui tem, não nesse local que eles montaram aqui para a gente. Ô, Vander, chega um pouquinho para cá. A Manu está falando aqui da cereja, que está um pouquinho mais cara mesmo, né? A cereja, até que em vista do ano passado, eu acho que não está. Porque tem ela em torno aí hoje de 150 reais a 250, que tem ela, ela e extra, extra jumbo, é as classificações dela, né? Então, eu acho que está estável, não está muito assim, não. Saiu um credo aí, Manu? Saiu, uai! A gente está falando de três e pouco, seis e pouco, de repente, 150, 200 e pouco. Mas, enfim, a gente sabe que é uma fruta diferenciada. Claro, tem que equilibrar, tem que equilibrar. Mas, Natália, que delícia, estou amando ver essas frutas ali, ó. E é igual você falou, são frutas que a gente precisa de colocar ali para ter aquela sensação de Natal, de sede, de Natal mesmo. Elas embelezam a mesa e também a gente pode consumir, ela arrumou o tamanzão da romã. A uva, Natália falou, né? O entrevistado falou daquela mais, a uva boa, boa, boa mesmo, porque é aquela que você pega o caixa e ela está inteirinha, sabe? O caixa não fica desmanchando? Delícia, né? Natália, segura o telefone aí, que daqui a pouco eu te mando uma mensagem, tá? Que qualquer coisa traz um ameixinho para mim. Obrigada, viu, querida, pela participação. Se joga nessas frutas aí.